É madrugada e eu tenho uma palavra de Deus pra você hoje. Paz e luz pra você, que Deus abençoe demais você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus, não respondas ao tolo, para que você não se torne tolo também. Olha que coisa maravilhosa. Vamos falar sobre isso hoje? Tem gente que só aparece na vida da gente e isso é comum de acontecer, é frequente de acontecer. Só pra puxar a gente pra baixo, só pra dar muita ênfase à insegurança, ao medo, aos perigos e coloca aquele terror, tudo para paralisar você, pra te impedir de agir. É isso que o inimigo quer. Se ele conseguir te paralisar, ele já vai ficar muito satisfeito. Porque uma pessoa parada, já é uma pessoa que está andando pra trás. E uma coisa que me encanta na palavra de Deus, é que ela tem resposta pra absolutamente tudo na nossa vida. O que acontece é que aquelas pessoas que não têm afinidade com o Espírito Santo, que é quem traz luz para o nosso entendimento, revelação, estes se tornam cegos, leem as Escrituras, pode até ler, mas não conseguem encontrar resposta. É aquilo, né, que a palavra de Deus diz, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. O apóstolo João, na ilha de Pátimos, quando Deus revelou pra ele o Apocalipse, ele escreveu isso várias vezes, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora, pra quem tem revelação, quem tem essa comunhão deliciosa e íntima com o Espírito Santo, como nós temos, aqui na oração da madrugada, e tudo começa no santuário, fazendo o básico bem feito, que é a Santa Ceia todos os domingos, sem faltar de jeito nenhum, isso é inegociável. Deus é a pessoa mais importante da nossa vida. Estar com Ele na casa do Pai, todo domingo, recebendo a Santa Ceia, é inegociável. Aí tem os cursos ao longo da semana, terça-feira o curso da família, né? Na quarta o curso do livro do apóstolo, na sexta a corrente forte, batalha espiritual. Então, assim, se você faz o básico bem feito, é um evangelista. Sábado é dia de evangelizar, ganhar almas pra Jesus. E você tem essa comunhão com Deus, se mantém conectado com o reino dos céus todos os dias da sua vida? Ouve os louvores do reino na sua casa, no seu celular, e hora de madrugada com os apóstolos. Tem toda essa conexão, essa comunhão? Não há dificuldade pra você encontrar respostas pra sua vida na palavra de Deus. Por quê? Você não precisa entrar na presença de Deus. Devido ao que você faz no mundo espiritual, devido a você estar ligado no reino dos céus até a raiz, então, você tem entendimento, que é a revelação. Pra compreender as escrituras sagradas que te conduzem a uma resposta que você tenha buscado na sua vida. É claro, isso exige também uma certa maturidade espiritual. Por isso que o profeta de Deus na nossa vida nos ajuda tanto a entender o que nós temos que fazer a cada tempo da nossa vida pra subir pra um nível maior. O profeta de Deus, ele é uma verdadeira bênção, uma fonte de vida na nossa vida. Porque aonde está morto, ele nos conduz a gerarmos vida na fé. Entende? Mas hoje eu quero falar sobre você prestar atenção nas pessoas que convivem com você. Sai fora de gente negativa. Cuidado com o tipo de assunto que você tem. A palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons costumes. As más conversações, as conversas negativas, as conversas de fofoca, corrompem os bons costumes que geram vida na sua vida. E a palavra de Deus diz, esse texto que hoje falou tanto comigo, pra tomar cuidado, porque às vezes o inimigo não pode te atingir. Mas ele usa alguém que ele consegue manipular pra drenar suas forças e acabar com o seu dia. E uma das pessoas que ele usa é o tolo. Por isso que a palavra de Deus diz, Não responda o tolo, pra você não ser mais tolo do que ele. Entendeu? Você precisa concentrar na sua vida. Na sua jornada de fé com Deus. Sua vida com Deus, você não tem que ficar falando dela pra ninguém. Pra que o inimigo não consiga usar a gente fraca e tola. Pra te colocar a dúvida. A dúvida anula a fé. Por isso que no santuário, a gente é orientado pelo profeta de Deus a não abrir a nossa particularidade com Deus. Ficar contando pros outros as nossas decisões de fé, os nossos propósitos, quando estamos de jejum. Quando a gente vai orar. Jesus falou, quando você for orar, não fica dando alarme, não. Vai quietinho pra dentro do seu quarto e fala com Deus. Porque o seu pai em secreto vai te ouvir. O que que é isso? Cuidado, porque tem gente que não pode ver você destacando um pouquinho, crescendo um pouquinho, que já vem com força e aquela estratégia macia, né? Pra tentar te minar por dentro. Pra detonar as suas forças interiores. Mas cuidado. Cuidado com quem você conta a sua vida. Cuidado com quem você divide as coisas e compartilha o que você tá pensando em fazer. Tem uns negócios que aparecem na internet que fazem muito sentido bíblico, né? Por exemplo, quando diz assim, vai comprar uma casa, não conta pra ninguém. Vai comprar um carro, não conta pra ninguém. Vai fazer um curso, não conta pra ninguém. até você fazer e ter aquilo concreto na sua vida, não fica contando, não. Por quê? Porque a inveja existe, gente. A inveja existe. Pessoas maldosas existem. E a inveja, a maldade de pessoas que usam de forma sorrateira pra destruir a vida de uma outra pessoa são pessoas próximas. Não são pessoas que não te conhecem. Então, só fala aquilo que edifica, aquilo que é de boa fama, aquilo que constrói e evita ficar falando da sua vida. Evita falar da sua vida. Fala das coisas de Deus. E quando a pessoa vier reclamar da vida dela, fala com ela que se ela não fizer a corrente no santuário, ela vai continuar sofrendo. Fala a verdade pra pessoa. Quando alguém vier reclamar de alguma coisa, reclamar que o casamento tá ruim, que o filho tá perdido, que não tá dando conta de pagar as contas, que a saúde tá debilitada, você fala, você precisa de Deus na sua vida. Vem pro santuário comigo pra mudar a sua vida. Entendeu? Seja uma pessoa do bem. intencionalmente do bem. Que só fala a coisa boa, que só puxa pra cima, que só fala as coisas de Deus, que agradam a Deus e que isso gera vida na vida das outras pessoas. Vão combinar isso? Isso vai subir muito a sua qualidade de vida. Espiritual, mental, emocional. porque uma pessoa que faz o bem todo o tempo e não participa da mesa dos zombadores é uma pessoa feliz. No Salmo 1 tá escrito isso, né? Bem-aventurado aquele que não se assenta na mesa dos zombadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ó, nem preparei pra falar isso e tem tudo a ver. por quê? Porque é guiar a nossa vida praticando a palavra de Deus. Não é bom? Não é maravilhoso? Isso não dá pra gente uma segurança muito grande? Então, nós estamos num período delicioso de sonhar, projetar. Eu falei na transmissão o seguinte, eu não quero você economizando pros seus sonhos. Pode parar de pôr limite em Deus. Então, você vai escrever ali coisas que você realmente quer pra sua vida nesse ano e vai fazer ali os seus projetos, o seu mural dos sonhos e consagrar a Deus na sua vida dentro da Arca Sagrada da Aliança. Eu vou fazer. Meus filhos, meu esposo, meu pai, todo mundo. Não existe nenhuma chance de nós não projetarmos esse ano. Porque a gente faz isso todo ano e a gente tem visto a gente viver um ano melhor do que o outro, mesmo sendo anos difíceis, como foi no ano de 2023. O ano difícil, muita luta, muita guerra, muitos enfrentamentos, nós terminamos o ano com vitória. Porque o percurso pode acontecer muita coisa, mas a vitória final, Deus garante. É Deus quem dá a vitória ao seu povo. E só é povo de Deus quem obedece a voz de Deus. Entendeu? Então vambora. Projetar e preparar para viver o melhor ano da nossa vida que será esse ano de 2024 em nome de Jesus. Bom, antes de orar, eu quero lembrar você que hoje tem Flash Mob e vai ser um estrondo o evangelismo, todos os santuários cede. Nós vamos reunir o pessoal às oito da manhã, você pode ir, você faz parte da nossa equipe de evangelização, a apóstola nunca nem fui no santuário. Olha que maravilha, você já vai chegar ganhando almas. Vai, porque aí você vai evangelizar conosco, vai ser maravilhoso. Brasil todo, tá? E vamos partir para o Flash Mob, né, no evangelismo, tem o devocional e aí depois nós vamos sair para evangelizar às oito da manhã. Depois, às três horas da tarde, tem o People Fest com o curso EBF, a Escola Bíblica de Férias para as crianças, que tá demais. Então leve seu filho hoje, sábado, à tarde, no santuário. Maravilhoso. Pra ele fazer o curso da Escola Bíblica de Férias, gratuito, maravilhoso, e as crianças amam e aprendem e crescem muito espiritualmente. E agora nós vamos à oração dessa madrugada, fecha seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, é madrugada e eu te agradeço por tanto bem que o Senhor nos faz. Te agradeço, Senhor, pela dádiva da vida, pelo dom da fé, pela Tua palavra que é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, pela revelação do reino. Meu Deus, a revelação do reino dos céus na nossa vida muda tudo, muda a forma da gente ver a vida, muda a forma da gente viver. Que delícia viver com o Senhor a cada dia da nossa vida e compartilhar com o Teu Espírito tudo o que passamos, tudo o que vivemos e ter a convicção, porque está escrito assim na Tua palavra, que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Que coisa maravilhosa. Muito obrigada, Deus. Eu Te amo. Essa minha irmã que ora comigo agora Te ama. Este meu irmão que ora comigo agora Te ama. Nós Te obedecemos. Nós tememos ao Senhor e por isso temos sabedoria para agir na nossa vida, obedecer a Tua palavra e viver o sobrenatural. Obrigada. Eu tomo posse de um dia vitorioso sobre todos nós. Dou a minha bênção apostólica a todos os nossos companheiros que oram comigo agora na oração da madrugada. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bom dia para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Um forte abraço. Faz e luz! arca, arca da minha esperança Arca, 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 sagrada da aliança Arca, 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 arca da minha esperança Arca, 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 sagrada da aliança Arca, 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 arca. arca, arca. 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 arca Legenda Adriana Zanotto